Atacante Lucas Braga desfalca o Santos nas próximas partidas devido à lesão ocorrida no jogo contra o Cia Morte. Essas e outras você acompanha no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera Santástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de quinta-feira, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Wanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui para a gente falar de Santos, porque aqui nesse canal se eu falo de Santos. Lucas Braga fora das próximas partidas. Lesão que ele sentiu no jogo contra o Cianorte na vitória por 2x0 na última terça-feira. Foi feito o exame nesta quarta-feira agora, quarta-noite, no Departamento Médico de Santos, e foi constatado uma lesão de grau 1. Dez a quinze dias, pelo menos, aí, Lucas Braga afastado das próximas. Vamos lá. Tem sábado, tem o Ceará, depois tem o Cianorte, depois tem o Juventude em casa. Acho que ele só volta no jogo contra o Fluminense, hein? Acho que ele só volta no jogo contra o Fluminense, o Lucas Braga, jogador aí de quatro anos, ele está afastado aí, infelizmente. Uma grande perda do Santos. O Santos que perde aí. Ângelo e Marcos Guilherme aí tem chance de se firmar na equipe novamente, né? Já que o Lucas Braga está afastado. O Santos perde muito o poderio ofensivo. Ele é teimoso, ele joga muito, eu gosto de ver o Lucas Braga jogando, viu? Jogador que se mostrou, assim, um jogador que joga com vontade, com alma e com tudo isso. Enfim, vai desfalcar o Santos nas próximas partidas e isso faz parte, né? Isso faz parte de qualquer jogador que aconteça isso aí. Bom, ontem e hoje, está um burburinho danado do ganso. Volta ganso, não quero ganso. Quero, não quero, quero, não quero. Parte da diretoria quer, outra parte não quer. A torcida muito dividida. E a situação é a seguinte, o Ganso jogou ontem. E ganhou. Entrou no jogo do Fluminense pela Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Bragantino por 2x0. E o Ganso entrou. Então, com isso, o Fluminense, acho que talvez tenha feito isso até de propósito para dificultar mais. Olha, vocês querem o Ganso, tudo bem. Só que é o seguinte, a Copa do Brasil, ele já não joga mais para o Santos, né? Ou seja, já tira, já diminui aí as chances do Ganso vir para o Santos futebol clube. Eu, sinceramente, acho que não vem. Eu acho que não vem. Não por esse motivo. Eu acho até que o Ganso, a gente conhece o Ganso. Ele forçou para sair do Santos, ele forçou para sair do São Paulo. Espirraram com ele lá do Vidarreal. Foi para o Amiã da França lá também, botaram ele para correr. Ele veio para o Fluminense. Eu não sei, não. Se ele quiser, se ele quiser, ele dá uma brigada, uma discutida com o técnico lá na beira do Gramado. Olha o que ele fez com o Oswaldo Oliveira no passado, que eu acho aquilo muito feio. E eles despacham ele. Eles liberam ele. Mas a questão ali é financeira, né? O Santos tinha feito uma proposta de pagar 30% e o Fluminense bancaram 70% do salário, que é 450 mil. É muita grana. É muita grana. É muita grana para um jogador que não está atuando. Mas a gente tem que parar um pouco e lembrar. Esse Ganso não é aquele Ganso de 2010. Aquele Ganso de 2010 não existiu mais. Foi só aquele ano, cara. Eu não sei se é porque jogava junto com o Neymar, porque o time estava encaixadinho e tal. Ele é um bom jogador. Claro que ele é. Longe de ser um cracaço de futebol. Mas ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Agora, ele é um jogador com aquele estilo mais paradão, aquela coisa e tal. Há muita gente defendendo a teoria que o Ganso, no sentido do Santos, tem uma molecada que vai correr por ele e ele vai só soltar a bola. Pode ser. Pode ser. Agora, será que o Santos está disposto a pagar? Porque o Fluminense não topou essa proposta. Então, teria que ser mais do que 150 mil, mais do que 100 mil o Santos teria que pagar para o Ganso. Será que o Santos está disposto a pagar? Será que vale esse investimento? Interrogações. Como dizia Roberto Avalone, exclamação, mas eu vou falar para vocês, interrogações. Ah, vocês vão me perguntar, mas qual que é a sua opinião? Cara, eu assim, como torcedor, como torcedor do Santos, eu sinceramente não gostaria de ver ele jogando mais pelo Santos. Porque ele falou muita besteirinha quando ele saiu do Santos, foi para o rival, ficou fazendo pose na Vila Delmiro, vestiu a camisa do adversário na Vila Delmiro, ficou fazendo pose, tirando fotinho, dando um monte de declarações, enfim, isso aí é um clima que estava meio pesado na época. Isso é um ponto. Como torcedor, como jornalista, analisando furiamente, se ele estivesse jogando muita bola, a primeira que ele estivesse jogando muita bola foi o Fluminense não ia liberar. Isso é um ponto. Se ele estivesse jogando, se ele vier com vontade de jogar, acho que essa torcida, se ele jogar uma, duas partidas bem aí, a torcida esquece do busco, cara. Mas o torcedor, torcedor mesmo, acho que não esquece. Mas eu falo no geralzão, assim, a torcida do que vem, tá faltando qualidade, tá faltando isso, faltando aquilo, ele tem um passo refinado, tudo bem. Mas será que ele se encaixa? O Diniz diz que sabe como fazer ele render, né? É o técnico. Se o Diniz sair daqui uns dias e o Ganso fica aí e volta em um outro técnico aí, já pensou? Estou fazendo aqui algumas conjeituras aqui para ver o quão é arriscado essa contratação do Paulo Henrique Ganso. Repito, se vier, jornalista que está falando aqui, tá? Se ele vier e jogar bola, não sei, ele não vai aguentar jogar os 90 minutos, mas se ele jogar aí 70%, 60% de algumas partidas e for decisivo, maravilha. Maravilha. Agora, tem aquela ressalta, o torcedor vai sempre ficar com os dois pés atrás, com o Paulo Henrique Ganso. Sei lá. Torcer aí para que o Santos desenrole isso da melhor maneira possível. É uma negociação que não é fácil, é uma negociação que vai demorar um pouco para acontecer ainda. Saibamos que ele não vai jogar mais pela Copa do Brasil com o Santos. Ele só jogaria o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, né? Enfim, mas se resolver, né, cara? Se resolver, não é essa. Meu palpite é isso, não sou nem conta, nem muito a favor. Gostar ou não gostaria, tá? Como o torcedor, porque o torcedor fala mais alto. Mas jornalisticamente falando, avaliando friamente, se ele vier e jogar bem, cara, eu falo para vocês que eu torço para todo aquele que veste a camisa do Santos, torço para que ele vá bem, torço para o Jamota, para o Pará, para todos eles. E não seria diferente, pelo menos. Vamos aguardar os próximos acontecimentos aí. A gente volta mais tarde, às 19h tem live hoje, a gente volta a falar sobre esse caso e tantos outros aí. Boa recuperação para o Lucas Braga. Para cima dele, Santorce. Tchau, tchau.